Fala, seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kenny e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio de Graveyard Keeper. Vamos aí começar outro dia, né? Novamente... É, começar outro dia. E nos últimos dois episódios, quando eu dormi e tudo mais, tinha aparecido um fantasma aqui, que é o Iorik, pra falar com a gente. Só que eu acabei sempre tirando aquela parte, então o problema é que a gente não pode dormir pra eu poder ver aquela cutscene. Mas eu já sei mais ou menos sobre o que é, mas depois eu mostro pra vocês. Bom, aqui tá fazendo as barras de ferro, aqui tá plantando, né? Tá nascendo as coisas, peraí que eu tô com um coceiro no meu nariz. Vamos ir ali na igreja, porque hoje é dia do bispo aparecer. Então é bom a gente dar uma passada linha ali pra ver como é que tá a situação, se eles vêm pra cá, se eles vão ter alguma coisa pra falar pra gente. Nossa, aqui ele. Não sou coveira, como eu posso dar um jeito no cemitério? Tá. A princípio não tem... Tá, isso aqui a gente já tinha explicado. Então, a princípio a gente não tem muito o que fazer, tem que esperar chegar a qualidade 5, aqui pra que a gente consiga resolver a situação. Por enquanto não dá mesmo. Ok, deixa eu ver se eu consigo consertar isso aqui. Também não. Isso aqui acho que dá pra consertar, dá. Vamos dar uma arrumadinha, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Preciso pegar mais madeira também. Antes de, né, enquanto eu vou pegando madeira aqui e vendo outras coisas, vou pedir pra vocês, gente, não esqueçam de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo, se tu ainda não for inscrito. Vale a pena também lembrar que se tiver com algum ruído aí, é por conta do... Ventilador, né? Lembrando que tá começando a ficar calor aqui no Rio Grande do Sul. Então, vou ter que usar o ventilador mesmo, não tenho o que fazer. Deixa eu aproveitar e levar bastante madeira já. Pegar esses tocos aqui. E assim a gente vai conseguindo também mais pontinhos verdes. Gente, outra coisa aqui em relação ao jogo. Prestem sempre atenção os dias que vocês estão, até deixaram nos comentários do último vídeo. Pra sempre prestar atenção nisso. Por quê? Porque cada NPC, né, desses NPCs que a gente tá conhecendo aí, tem um dia específico pra aparecer, né? Que nem o bispo que vem aqui na igreja. Ele só vem nesse dia roxo. Tem a charmosa que só vem no dia vermelho. No dia marrom vem o comerciante. No dia verde é o rato que aparece. Deixa eu ver o que mais que eu me lembre também. No dia... Acho que é no dia depois do rato, vem o inquisitor, que é um vermelhinho mais escuro. E no dia azul é o astrólogo. Então, é bem importante vocês prestarem atenção nisso, tá? A gente pegou um pouco de ferro aqui já também. Deixa eu colocar aqui. Eu tinha que fazer... Ah, eu tenho isso aqui pra arrumar. Eu tinha que fazer a bigorna. Só que a bigorna precisa de peças simples de ferro e eu não tenho. E não tem como fazer, né, se não tiver bigorna. Então, eu vou ter que ir lá no ferreiro pra pedir pra ele... Eita, botou errado. Pra ele... Como é que se diz? Comprar dele, né, as coisas. Deixa eu fazer uma coisinha desses. Pra botar no cemitério também. Eu queria levar... Ah, eu fiz o errado. Oh, caralho. Eu queria fazer isso aqui e fiz a lenha. Mas não tem problema que daí essa lenha eu utilizo aqui depois. Que eu posso destruir certas coisas assim que tão veinhas, né? Mas tudo bem. Cunha. Eu tenho as cunhas. Tenho cunha aqui. Tenho tábua. Ok, preciso de mais tábua, acho. Deixa eu cortar um pouquinho daquela madeira ali. Ok, deixa eu vir aqui. As tecnologias. Ah, eu preciso pegar uma caveira pro astrólogo. Então, eu vou aprender essa parte aqui. 10 de vermelho e 5 de verde. Aqui. Eu preciso da cremação urgentemente. Só que eu preciso de 5 pontos azuis. Então, não dá agora. Aqui, apicultura. Uma coisa bem interessante pra gente. Eu vou pegar. Só eu não consigo pegar esse daqui que eu preciso também. Mas não vou conseguir pegar. O que é esse aqui? Tá, esse aqui eu não preciso agora. Que eu preciso de 40 vermelho. Nossa Senhora. O que é isso aqui? É a bigorna, né? Essa aqui é a bigorna de madeira e essa aqui é a bigorna melhorzinha. Mas eu preciso de mais pontos vermelhos. Lenhador pra derrubar a árvore grande. Alvenaria. Tá, só tô vendo aqui mais ou menos como é que tá a situação. Ah, esse aqui seria bem interessante pra gente pegar. Só que eu não tenho ponto suficiente, tá? Mas pra conseguir esses pontos vermelhos, a gente pode fazer algumas coisas por aqui, né? Tipo, cortar uns pedacinhos de madeira. Mas consegue muito pouco, então não vale a pena, tá? O que eu ia fazer? Tinha alguma coisa que eu ia fazer que eu esqueci, gente. Ah, eu ia lá no manual. Que lá tem uma pedra que a gente compra. Que ela é de teletransporte. Ela é muito boa pra gente. Opa. Ela é muito boa pra gente poder se movimentar aqui pelo mapa. Ela tem um tempo de... De recarga e tal. Mas vale a pena. Então eu quero ir lá comprar. Mas não é pra ficar aberto ali a coisa dele 24 horas por dia. Ele tá sempre ali. Ele não dorme, coitado. Mas, né? Pelo menos a gente pode comprar as coisas quando a gente quiser. Tum, tum, tum. Deixa eu vir aqui. Acho que eu só tenho dinheiro também pra comprar, né? Eita. Às vezes dá uma queadinha de festa, gente. Negociar. Aqui, ó. Essa pedra do regresso. É dois. Nossa, não tenho. Ah, que droga. Ah, eu tenho uma... Ah, não. Essa aqui é a pedra de amolar. E pior que eu não posso... Mesmo que eu venda, tipo, isso aqui... Ó, vai dar certinho. Mas eu precisava comprar outras coisas também. Tá, outra hora eu compro isso daqui. Será que eu vendo isso? Deixa eu ver. É, fiquei com dois. Tá, vou comprar uma. Que esse item é muito importante. Vai ser muito bom pra gente. Daí a gente abre o inventário, clica aqui e bota pra usar. E daí como a gente vai abrindo depois os locais, a gente pode ir pra outro lugar, tá? Então agora eu já posso ir pra casa, pro cavalo morto, que é aqui a taberna do Manuel. E a gente pode ir pro farol também, tá? Eu vou dar uma passadinha aqui do farol. Que eu quero ver se dá pra me pegar mais umas frutas. Acho que era essa, mas acho que não abriu, não cresceu ainda essa aqui. Aqui, aqui, aqui. Opa. Não. Isso não... Tá, pode pegar os cogumelos também. Meu Deus, vou quebrar a árvore. Não quero. Não, flor não quero, não. Tô vendo esses aqui. Não. Ai! Tá. Ai, não, não, não. Deixa eu ver essas verdes aqui. Não. Pedrinha. Coisa. Bom que ele vai pra coisa mais próxima que tiver, né? Mas tudo bem. A gente pegou mais algumas maçãs verdes. E vermelha tem um pouco de cada. Isso aqui dá pra pegar? Não. Foi pra do lado, não dá. Isso aí pra pedra também. Isso aqui vai pra flor. Isso aqui vai pra pedra, tá? Pelo menos a gente pegou mais um pouquinho de umas coisinhas, né? Infelizmente, eu não tenho dinheiro pra poder comprar as peças que eu precisava do ferreiro. Mas depois a gente vê isso. E aqui, ó. Já passou o tempo de recarga. Então a gente pode voltar para o nosso lar. Deixa eu dormir aqui um pouquinho pra recuperar a energia. Porque nesse dia vermelho é o dia da charmosa. E eu não preciso falar com ela. Então não há necessidade de eu ficar esperando e tudo mais. Ok. Agora vai aparecer o fantasma. Aí. Eu vou passar essa parte aqui dele falando e tudo mais. Porque ele quer... Só explicar pra gente em relação às caveiras. E eu já tinha explicado isso pra vocês. E depois vem um coisão grandão. Aqui, ó. E isso eu já tinha explicado pra vocês, né? Que, por exemplo, quando eu tiro gordura e sangue, a gente tira a caveira vermelha. E daí ela transforma em branca, né? E tudo mais. Então essas coisas eu já tinha explicado pra vocês, né? Deixa eu colocar... Ah, lenha eu vendi, né? Tá. Deixa eu cortar mais lenha. Lenha nesse aqui. Vou fazer bastante lenha. Que eu quero botar aqui pra fazer bastante barra de ferro. Depois eu vou ver se cato mais ferro também. Tem que botar um pouco aqui, um pouco lá dentro também. Que eu quero ver se faço mais pão depois. Eita, lá se vai toda a minha energia. Mas pelo menos a gente tá ganhando uns pontinhos vermelhos. Botar aqui tudo isso. E aqui, vou botar o resto. Ah, aqui bota um por um. Hum, botar onze então. Quanto que ficou? Ixi, ficou seiscentos, tá bom. Ok. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui embaixo. Ó, tá crescendo. E... Ai, aqui dentro eu tinha que arrumar, né? Tenho que arrumar essa parte. Eu acho que eu preciso de peças simples. E eu acho que aqui também eu preciso de peças simples de ferro e pedra. Aí complica um pouquinho. Tem umas partes ali em cima também que tem que abrir. E tudo precisa dessas peças simples, dessas coisas. Só que como eu tô com pouco dinheiro, realmente fica difícil. Eu preciso comprar um pouquinho daquelas peças simples. Ó, ah, tem umas coisas aqui. Ah, não, mas eu não consigo passar, eu acho. Consigo passar aqui? Aqui eu consigo, tá. Então aqui a gente consegue pegar mel, ó. Nessa parte aqui. Essa parte aqui em cima da igreja. Só que assim, ó. Tem um bagulhinho de mel aqui. E a gente vai tomar dano. Ó, tomou um pouquinho de dano e pegou só um mel. Porque a gente não tem aquele... Não tem aquele tipo profissão, como se fosse o Stardew Valley. Mas não é profissão. É... Ó, chegou um corpo. É uma outra coisa que a gente não tem em relação a... Como é que se diz? De apicultor. Então ele toma dano das abelhas. E ele não pega tanto mel assim. Se a gente pegar essa profissão depois. A gente não fica com tanto... Não toma tanto dano. E pega bem mais mel, tá gente? Deixa eu ver aqui. Tá, eu precisava de macab... Deixa eu ver que dia que a gente tá. É, esse que é o problema, né gente? A gente não tá num dia muito... Muito longe, assim, do... Do astrólogo. Eu precisava levar uma caveira pra ele. Mas não sei se vai vir um corpo até lá. Tem que enterrar esse corpo também. Não queria enterrar... Não queria enterrar mais corpos aqui. Queria cremar tudo. Já começar a cremar. Só que realmente não vai dar. Vou ter que começar a abrir mais um... Um coisa aqui. Porque... Tá difícil a coisa. Tá, deixa o corpite aí. Não tem mais nada pra colocar aqui. Tem um pãozinho. Ah, é que nem esse pão aqui. Ele só aumenta energia. Mas tem outras coisas que aumentam a energia e a vida. Que nem o... Cadê? O mel, ó. Ele aumenta 3 na vida e 25 de energia. Caso eu queira ingerir ele. Mas é sempre bom guardar. Porque ele é bom pra fazer pão. É bom pra fazer outras coisas. Mas, se necessário, vale sim a pena ingerir ali o mel, tá, gente? Ai, que susto. Esqueci de vocês. De noite nessa parte aqui tem... Tem morcegos, tá, gente? Tinha esquecido essa parte. Jesus amado, que susto que eu tomei. Tô bem. Ai, tem mais outro lá. Deixa eu vir pra cá. Acho que ele não me viu. Aqui eu quero ver se eu destruo isso aqui, ó. Aê. Ai, é sucata de metal. Achei que ia pegar aquele troço de... De coisa. Mas tudo bem. E aqui a gente pode fazer apiários, tá, gente? Essa parte aqui é pra apiários. Só que eu não... Não aprendi ainda. Então, não tem como fazer. E pra subir mais pra aqui pra cima, eu tenho que liberar isso aqui, ó. E daí eu preciso de tábua, peça, ciclo de ferro. Muita coisa, sim, eu vou precisar, tá? Pra liberar. Aqui eu posso pegar pedra. Pedra grandona, que daí eu quebro em casa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Daí eu pego e levo pra casa. Dá pra fazer aquele mesmo esquema também de empurrar. Que nem eu faço com as madeiras. Só que é um pouco mais difícil. Porque como tem muita parte de lado, é mais difícil de fazer. Mas dá pra fazer também. Daí esse aqui a gente coloca aqui, ó. E a sucata, a gente pode colocar aqui, ó. Mas é a partir de 10. Aqui eu posso colocar. Então deixa eu colocar essa sucata aqui. Aqui eu vou guardar o sangue. Vou guardar as asas de morcego também. O resto eu acho que eu posso ficar. Ó, aqui tá começando a crescer as coisas. Eu tenho que falar com o mercador. Comerciante, na realidade, é o nome dele aqui. Hoje é dia do comerciante. Então a gente tem que ir lá conversar com ele um pouquinho. Ai, não é essa árvore que eu quero. Cogumelo. Tá, deixa eu usar esse aqui. Aqui. Um pouco, cavalo morto. A gente pode vender isso daqui. Deixa eu vender um pouco desse também. Não, volta. Se eu precisar, eu vendo. 1,50 por esse, tá bom. Bom. Ah, deixa eu ver. Ó, o comerciante já tá aqui. Esse aqui que é o comerciante. Todo esse dia marrom, ele aparece aqui. E, gente, pra cá, pra baixo, eu fico povoado. Só que a gente precisa de um ingresso pra poder passar aqui. E, por enquanto, a gente não tem dinheiro pra comprar. Então, não tem como passar, tá? Deixa eu vir falar com o comerciante. Bem-vindo. Bem-vindo, aldeão. Se você tiver prata sobrando, posso te dar coisas incríveis e gostosas. Me desculpa, mas não vão comprar porcaria. Essas são as coisas. A menos que seja algo... Alguma coisa preciosíssima. E duvido que encontre alguma coisa, sim. Na verdade, sou novo aqui. Todo mundo acha que sou o cover local. Só que sou de outro mundo e preciso voltar. Eu te entendo muito bem. Esse mundo também não é meu. Nossa, graças a Deus. Meu mundo é uma vastidão de palácios do povoado. Mas não nasci com um traseiro virado para a lua. Não sou da nobreza. Por isso, preciso ganhar o pão e as moedas aqui nesse inferno. Ok. Falar com ele sobre o jardim. O Manuel me deu permissão para usar o jardim perto da igreja. Preciso discutir os termos de uso com você. Ele me custou tão pouco. Claro que isso faz muitos anos. Por causa da inflação e do solo frágil. Poxa, agora é uma propriedade bastante valiosa. Deixe-me ouvir. Que tal dez moedas de ouro? Está muito caro. Certo, que tal cinco? Muito caro, querido. Estou com pouco dinheiro. E se a gente fizesse algum tipo de permuta? Entendi. Você é um pobertão que quer ganhar algum dinheiro cultivando com uma plantação. Podemos discutir os termos de aluguel. Mas primeiro vamos ver se você é fazendeiro mesmo. Vamos fechar o negócio. Se você me entrega um lote de cenouras, repolhos e beterrabas. Assim, vejo se você é um parceiro de negócios sério. E fechamos um acordo de longo prazo lucrativo para ambas partes. Fechado. Mais uma coisa. Se você tiver tempo, gostaria de fazer de um favorzinho. Cadê? Como posso te ajudar? É o seguinte. Gosto de comida boa, mas tenho tido problemas no estômago nos últimos tempos. Depois de um bom jantar, fico com o soluço. Isso está me deixando louco. Um amigo meu do clube, do vinho, disse que capim do soluço pode ajudar. Se não me engano, no panto está cheio. Ficaria muito grato se pudesse me trazer um pouco. Ok. Esse capim do soluço. Tá. Aqui para a gente negociar com ele, eu já tenho o semente de uva que dá para me comprar. Tem alguns pratos, seda, que só tem como conseguir com ele. Não tem como conseguir de outro jeito, tá gente? Detalhes de joias a gente consegue de outro jeito. E linguagem de prato também. E aqui libera depois, tá? Eu acho que era isso. O capim do soluço eu acho que é só bem depois que eu tenho que liberar a parte para o pântano lá. Eu acho que aquele pântano que tem atrás da nossa casa ali não tem, tá? Uma coisa não saiu ainda, eu precisava falar com ele. Olha o sapim. Para cá eu acho que não tem também coisa. Acho que é só lá para o pântano mesmo. Que hora que o coisa sai daqui? Deixa eu ver, posso usar isso? Posso. Deixa eu já aproveitar que eu estou aqui e arrumar minhas ferramentas. Pelo menos já ganho uns pontinhos do vermelho, já que eu preciso, né? Oi, meu querido, tudo bom? O que que tu tem aqui? Aqui eu preciso de pelo menos duas. É duas ou quatro? Ah, vai ser só duas, porque é o que eu tenho de dinheiro. Eu comprei, certo? Comprei. Nossa, eu jurava que eu tinha comprado a barra de ferro. Ok, tá. Ah, eu preciso plantar mais algumas coisas, só que eu não tenho dinheiro agora, então nem adianta. Deixa eu usar isso aqui e voltar para casa. Aqui mais uns lingotes. Deixa eu vir aqui. Tá, eu não tenho aquela madeira ali. Ah, tá acabando o meu pãozinho. Ok, a bigorna é bem pequenininha, daí depois a gente pode trocar, porque aquela ali é de madeira, né? Ó, daqui a gente pode fazer prego e peça simples de ferro. Deixa eu fazer mais um pouco. Nossa, gastou uma energia. Jesus amado, tá. Preciso fazer cunha. Ok, deixa eu ver aqui embaixo primeiro. Deixa eu dar uma dormidinha. Aqui, nossa, o NPC tá sem energia nenhuma. Ó, daqui a gente aumenta a energia, recupera a energia e a saúde também. Vai passar para o dia verde. O dia verde é o dia do rato, que é um NPC que a gente não conheceu ainda, né? A Charmosa só falou com a gente sobre ele, mas não apresentou ainda. Bom, a gente pode liberar essa parte aqui, ó. Eita, um corpo. Aqui é placa de madeira que eu preciso, então. Não tem como eu fazer. Placa de madeira é só depois que eu consigo. Ai, eu precisava de uns pontinhos azuis. Não quero... Aqui também eu tenho que liberar, ó. Aqui é a viga que eu preciso, tá? Eu já vejo aquilo ali. Deixa eu arrumar aqui, ó. Aqui é pedaço de pedra, não tenho nada. Aqui eu posso arrumar. Ok, daí a gente pode construir certas coisas. Gorduras. Deixa eu ver como é que tá. Tá bem, que dia que a gente tá? Acho que até lá vem outro corpo. Então eu vou tirar só o sangue mesmo. Sangue e gordura são bem importantes no jogo. Então, nos primeiros, tentem tirar bastante sangue e bastante gordura, que é uma coisa bem boa, assim, pra vocês. Vai dar um retorno depois. Muito bom. Não financeiro, mas em relação a outras coisas que tem no jogo, tá, gente? Então, no começo, foquem bastante nessa parte do... Do... Sangue e da gordura. Principalmente do sangue, a gente usa bastante depois. Tem umas missões que pedem sangue e tudo mais, então é bom ter bastante. Ok. Aqui, deixa eu ver só o... A parte da... Da pontezinha aqui, o que eu preciso. Preciso de placa de madeira. Prego, tá. Placa de madeira, acho que eu não aprendi a fazer ainda. Tecnologia... Aqui. Não, boto. Placa de madeira é esse. Ah, eu já posso aprender. Bancada de carpintaria. Deixa eu desbloquear. Não sei se eu tenho os recursos suficientes, né? Mas a gente tá aí pra tentar aprender tudo. O problema é que nesse jogo, a gente tem muito item, né? Então tem, tipo... Tem tábua, tem placa de madeira, tem prego, tem peça simples de ferro, tem a outra peça também, que é melhor. Então é muita coisinha que a gente tem pra fazer. Bancada de carpintaria, já posso fazer. Vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui pro canto. Pra dar pra gente poder passar ali, porque senão depois não dá pra passar. Ah, e aqui a gente pode fazer o kit de conserto, a gente pode fazer essas outras coisinhas aqui também. Isso é muito bom. Pra fazer a placa, a gente usa tábuas. Então, né, vamos ter que fazer mais tábuas também. Deixa eu aproveitar aqui. Ok. Eu preciso de tábuas. E eu preciso de pedra. Eu não tenho nada de pedra. Deixa eu ver pra cá. Tá? Eu não tenho nada de pedra. Então, eu vou pegar um pouco aqui em cima. Aqui, ó. Não é que é que pega muita pouca pedra. Ué, não pegou. Ué. A ventara tá cheia. Ah, a ventara tá cheia. O que eu achei estranho? Ah, eu tenho uma poção de energia, agora que eu vi. Deixa eu guardar a história, guardar isso. Deixa eu guardar aqui também. Essas maçãs. As frutinhas. Cogumelo também pode guardar. Acho que o cogumelo eu posso fazer alguma coisa. Acho que tem aqui, espetinho de cogumelo. Mas dá pra fazer só um. Ok. A gente vai fazendo, pelo menos. Deixa eu pegar aquelas pedras ali. Aqui a gente gasta muito energia. Que bugou. É mais fácil pegar aqueles pedregulhos grandes e quebrar eles. Só que eu ainda não tenho bagulhinho pra quebrar aquela pedra. Tem que fazer mais uma daquelas outras mesas. São muitas mesas que a gente tem que fazer pra ir habilitando a opção ali de fazer várias coisas assim, sabe? Gente, tipo... Acho que vocês entenderam. Mas são várias mesas diferentes. Tá. Deixa eu vir aqui, ó. Bom, agora os corpos vão cair pra cá. Daí depois a gente pode colocar paletes. Pode colocar outras coisas ali também pra que os corpos fiquem ali. Tá. Aqui é mais que eu queria consertar. O que que eu tenho aqui? Placa, tábua... Ok. Deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui é de energia, né? Tá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu já consigo fazer essa parte de baixo. Ó, o espetinho já ficou pronto. Ó, o rato tá ali. Aqui falta peça simples de ferro. Mas o rato, ele não é importante pra gente falar com ele agora. Dá pra esperar um tempinho. Não tem o porquê de ser tão rápido, né? É bom a gente liberar aquele caminho todo que fica mais rápido pra gente vir pra igreja aqui depois e pra ir pro necrotério, né? Mas é muito trabalhoso ali em relação a gente gasta muita coisa. Deixa eu ver aqui. Aqui falta prego. Ok. Tá. Então, pro próximo episódio, a gente vai precisar de bastante metal. Deixa eu anotar aqui que eu não sei quando que eu vou gravar pro próximo episódio, né, gente? Então, já vou botar aqui que a gente precisa pegar mais metal e mais pedra, principalmente. Mas o foco é metal. O que que eu ia fazer? Acho que é aqui. Deixa eu fazer isso aqui. E os quatro? Acho que era só isso que precisava pra parte aqui de baixo, não era? Nossa, o rato já foi embora. Fica pouco tempo. Achei que ele ficava mais tempo ali. Acho que vai acabar a minha energia. Deixa eu tomar essa poção aqui. Ok. Pelo menos essa primeira parte a gente já liberou. O rato já foi embora. Agora a gente tem que liberar essa parte aqui. A gente precisa de viga e de peça de ferro simples. A viga. A gente precisa aqui, ó. Precisa de pontos. Muitos pontos. Então, essa parte é bem demoradinha. pra cá a gente pode fazer a volta. Acho que não tá... É, aqui não tá... Não tem... Deixa eu pegar aqui. Pra cá não tá coisado nem nada. Não tá fechado. Ali tá fechado ainda. Mas acho que esse aqui eu já consigo sair, ó. Daí é um caminho pra cá, pra... Troço. É mais rápido, né? Pra vir pra cá, pra... Ai. Pro... Pra taberna, pra cidade em si. Ai, gente. Deixa eu passar. Deixa eu ver. Acho que eu... É, vendi mais um. Ok. Deixa eu usar... Ah, não. Mas... Usar esse pra voltar pra casa. E eu acho que era isso, tá, gente? Não tem mais coisa pra mim fazer. Pelo menos não agora. Tem, né? Umas coisinhas pra mim fazer. Só que o episódio vai ficando muito longo. E eu quero deixar isso pra outro dia. Então... Eu não vou dormir agora. Porque eu tenho medo de iniciar e dormir. Quando acordar, ter alguma cutscene. Então, depois eu boto pra dormir e salvo o jogo, né? Lembrando que esse jogo só salva quando a gente dorme. Mas, bom, gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês estejam entendendo as coisas aqui do jogo. Qualquer coisa, deixem aqui nos comentários. Que eu tento ajudar vocês. Ou... Digam que tipo de vídeo que vocês querem. O que vocês estão querendo aprender. Que eu faço vídeos separados pra vocês, tá? Bom, então, era isso. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like. É muito importante. Se inscreve aqui na minha história. Não for inscrito. Ativa as notificações. Deixa em comentários. Isso é realmente muito importante pro crescimento do canal. E, bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.